E aí rapaziada boa boa também sendo para mais um vídeo zão mais um vídeo pesado aí para vocês GTA Sandras Vida Real, daquele jeitão, família, nós está aqui com o Nivus, tinha ido ali na Volkswagen fazer uma revisão básica no carro O carro está zero aí né mano, está filé nas pistas, agora estou partindo para casa aqui, mas amanhã cedo eu tenho que voltar lá na Volkswagen mano Não, na Volkswagen não, minto, tenho que voltar lá na agência que eu peguei os carros, tá ligado? Na verdade foi o cara lá que tinha comprado né mano, quem lembra quando eu peguei esse carro aqui, era de um mano de um salão de beleza, um modo assim Daí eu tenho que levar uns documentos na agência que ele comprou esses carros, entendeu? Ele não comprou diretamente na concessionária, eu fui na concessionária só para fazer revisão mesmo Aí amanhã eu tenho que buscar uns documentos lá mano, mas aí não vai de meiota, tá ligado? Não vai de carro não Então é isso aí, vai acompanhando com nós, vai deixando seu like aí, se inscreve no canal para fortalecer nosso trampo, demorou? E é isso aí mano, estamos aqui com o Nivus, chave de enquadro, carro completão mano, cê é louco ó Novo rapaziada, já está escurecendo aí também, está ficando de noite já E é isso aí né, vamos embora Família, o bagulho é o seguinte mano, meiota está ali, está só esperando nós para dar aquelas arribadas Vou ver se amanhã mano, no caminho nós manda mandando, tá ligado? Eu estava querendo treinar um grau diferente Vamos ver se vai dar certo aí, que faz tempo que eu não mando um grau desse rapaziada É grau com a perna cruzada, tá ligado? Faz muito tempo que eu não mando um puro desse aí Então amanhã nós vai tentar logo com a meiota, se der ruim, deu Se não der ruim, é estouro E eu quase bati no monstro, eu fiquei até quieto agora Rapaz, vai ser uma estecada monstro ali Mas é isso mano, e outra rapaziada, meu jet ski está abandonado mano Eu tenho que ir lá dar um rolezinho com ele Vamos ver se eu pego algum dia dessa semana para nós dar uma voltinha lá com o jet ski E é isso aí né, para ver se o bagulho está bom ou não ainda Porque eu tinha arrumado ele, nem tinha testado depois para ver como é que ficou Mas é isso, vou ter que deixar o carro aqui fora porque a Saveiro está ali ó Olha lá rapaziada, a Saveirona está ali e a meiota também Certo? Deixa eu parar o carro aqui, vamos embora Aí ó, já deixou o carro aqui, certo? Fui lá fazer uma revisãozinha básica, trocar óleo, fazer Trocar as pastilhas de freio E é isso né mano, é só o básico O Fusca está guardado né, o novo Fusca E é isso aí Aí rapaziada ó, Saveirona, a delay E a meiota está aí ó Então mano, amanhã é o seguinte Como já está escurecendo, vou dar continuidade amanhã cedo, tá ligado? Que nós já vamos fazer escorrer cedo E aí é isso aí Então mano, eu estou querendo mandar um grau com a perna cruzada na meiota Vamos ver se vai dar bom aí E vamos que vamos né Então é isso, o bagulho está aí, ainda está sem placa Não criei vergonha na cara para colocar a placa na moto Mas eu vou colocar mano, vou ver se eu coloco essa semana também Só não colocar, deixa assim mesmo, que se lasque E marcha na boneca Permeza? Então até daqui a pouco aí rapaziada Vou tirar um descanso aqui Trocar de GoPro E amanhã cedo é nóis nativa aí Partiu Boa, boa família, bom dia, bom dia Vambora, já saquei da meiota aqui O bagulho é o seguinte mano Eu deixei a GoPro um pouco mais próxima assim do tanque Mas depois eu vou dar uma ajeitada, demorou? Então vambora rapaziada Acabei de acordar aí, já tomando um café Agora vamos lá resolver esse negócio aí da papelada da moto Vamos de boa né mano Vamos na cautela De manhãzinha cedo aí ó Começando o dia agora Não vou nem empinar agora rapaziada Nem nada mano, mó preguiça, tá ligado? Acabei de acordar Ainda tô... Tô processando ainda a mente Vambora, vamos que vamos Vambora, tem que resolver esses negócios dessa papelada do carro mano Pra poder passar pro meu nome Os dois carros, tá ligado? O Nivus e o Fusca Tem que jogar pro meu nome Então vou ter que ir lá levar né mano Meus documentos aí Negócio lá pros caras Aprovar lá Passar tudo pro meu nome certinho Aí já era feio Só alegria Mano, vou ver se eu vou Se eu arrumo uma casa rapaziada maior Pra guardar todos os carros, tá ligado? Pra poder mostrar pra vocês os carros e as motos que eu tenho mano Porque é meio complicado mano Todo vídeo assim mostra um pedaço de cada Entendeu? Eu só acho uma casa com uma garagem maior Se eu não achar Infelizmente não vai ter que ficar né Sair do jeito que a gente tá Mas vamos ver né mano Se nós achar uma garajona aí Uma casa com garagem grande Grande mesmo Que eu falo, tá ligado? Um espaço imenso Aí é estouro família Aí vai ser Só alegria Vambora A meia alta tá aí ó Filme forte com os kits novo Pra quem não viu Eu troquei os kits dessa moto Os kits original dessa moto é todo azul Aí eu troquei por esse aqui né Um kit todo preto Com laranja Uma edição mais diferente né Mas é isso Vambora rapaziada Fazer esse corre aí mano Vou dar um corte no vídeo Já já volto aí com vocês Tamo junto Aí família Já fiz as correrias lá mano O bagulho é o seguinte agora Vamos tentar mandar aquele grau Com a perna cruzada Deixa eu cruzar a perna aqui Ai ai Aí vambora rapaziada Será que sai? Ó Toma Toma rapaziada Ó o grauzão com a perna cruzada Tá saindo moleque Opa Aí ó Tá saindo Vambora de novo hein Cruzei aqui Vambora Esquece fio Toma rapaziada Quem falou que não sai o grauzão Com a perna cruzada Pra ajeitar no banco aqui Ai Ó Grói forte ainda fio Esquece Ó Toma moleque Isso é louco O equilíbrio aqui é tudo hein Opa Acabou a curvinha Nói volta o pé É É Vambora De novo ó Cruzei Toma moleque Esquece Ela engatadinha Ela engatadinha Tá ligado ó Não é que não dá pra enxergar quase nada na frente né mano Ó Só de lado aqui ó Só aquela olhadona de lado Será que nós conseguimos fazer o retorno? Ai Toma Toma Ai Porrazinho Esquece fio Toma rapaziada Aí nós desbloqueou mais um grau hein Achava que ia dar bolete com essa moto aqui Tá ligado? Não Tá dando bom Ó Isso é louco Nós dominou a moto Fica a perna cruzada De novo De novo ó Ó Opa Não morre não É que o corpo pesa mais pro lado né Toma Já era Aí rapaziada Estourando a boa hein Daquele jeitão Agora eu vou partir pra casa Porque as correrias do dia a dia já tá feita E é isso hein mano Ah não Mais um Mais um Vai Vambora Toma Só pra finalizar Toma moleque Daquele jeito rapaziada Família Vou encerrar o videozão por aqui Quem gostou Fortalece nós Deu bom Nós conseguimos dar uns grauzinhos aí Com a motinha Daquele jeitão E é isso aí né Vambora rapaziada Que as correrias não param Tamo junto Até amanhã Tem videozão aqui 11h30 e outro às 19h Beleza Forte abraço Tamo junto Valeu Falou e fui Tomec Tomec Beat fica me ligando As sete Cravejado brilha no meu Rolex Ela gosta do pai porque eu tô mó breque E você gostou